Música Que tal assistir um espetáculo feito especialmente pra você? Um lugar pequeno, acolhedor, onde só há espaço pra você e pra história. Gostou da ideia? Então seja muito bem-vindo à Mostra de Teatro Lambi-Lambi. Música Então gente, uma das responsáveis por essa Mostra é a Yasmin, que tá aqui do meu lado. Ela faz parte do coletivo Em Caixa, que realiza a Mostra de Teatro Lambi-Lambi. Também é artista, apresenta o teatro dentro da caixinha, né? E eu queria que você me falasse uma coisa assim. É muito legal esse contato tão direto e tão íntimo com o público. A ideia é mesmo essa. Sim. O Teatro Lambi-Lambi, ele é um teatro que convida o público a se aproximar do espetáculo. Vocês se inspiraram nos Lambi-Lambis, né? Isso. Que são as fotografias Lambi-Lambis. Exatamente. O Teatro Lambi-Lambi, né? A nomenclatura, ela vem em homenagem aos fotógrafos Lambi-Lambis, que, né? Do princípio da fotografia, que utilizavam as máquinas fotográficas em formato de caixas. E, a partir disso, o coletivo em caixa se inspira livremente nesse formato e conta essas histórias em miniatura. O Teatro Lambi-Lambi, ele é um teatro que convida o público a se aproximar do espetáculo. Eu lembrei muito da época de máquinas fotográficas, né? Quando a gente tirava foto, era mais ou menos assim, nessa área, naquela caixinha, e dava uma certa curiosidade para a gente saber o que tinha lá. Foi muito emocionante. Gostei muito. Aqui é o espectador, sabe? A gente faz para ele. É muito direto o contato, assim, tem o olho no olho, a gente aperta a mão da criança que chega. A gente não está apavorado se vai dar certo ou se vai dar errado, porque como é curto, você faz de novo. Não tem o desapontamento do errar. É mágico. Carine, você faz o teatro dentro da caixinha, mas também, de uma certa forma, é dentro de você, porque a caixa é a extensão do seu corpo. Sim, como é o espaço cênico, né? É a minha própria barriga, que na verdade não é a minha própria barriga, mas acaba sendo, acaba se unificando, né? Porque a caixa, a proposta dela, ela está acoplada no meu corpo, como uma mochila, ela está basicamente em cima do meu ventre, então ela está bem assim, tudo no lugar, né? De como se fosse uma gestante mesmo. E a pessoa assiste pelo umbigo. Todo mundo tem essa coisa de, ah, o que tem ali dentro, né? Do segredo da barriga de uma gestante. Todo mundo imagina, mas ver aquilo, né? De uma forma animada, que está muito próximo também da realidade, é muito, muito mágico, né? Muito poético, muito emocionante. Na Mostra de Teatro Lambi-Lambi, a gente pede uma contribuição de dois reais por espetáculo. Dependendo quando nós participamos de eventos, festivais, bienais de livro, é gratuito. A gente sempre indica para as pessoas curtirem a nossa página, para acompanhar as notícias, ver os eventos. A página no Facebook. No Facebook. Todo artista quer receber vários aplausos. E como é que é receber um aplauso de cada vez? É o sorriso. O aplauso é o sorriso das pessoas que estão assistindo aqui. Gostou da matéria? Então curte o vídeo, compartilha, se inscreve no meu canal. Tem muita história boa vindo por aí. Tchau, tchau.